Repórter Cidadão, oferecimento. Super Polo, tudo de bom pra você. Pato Corte, uma década de soluções para todas as obras. Estamos no ar, uma boa tarde pra você que está com a gente. Gente, este é o Repórter Cidadão. Que você esteja muito bem, que seja uma semana muito boa a todos nós. No programa de hoje, polícia comenta ações realizadas neste domingo de eleições. Em Mangueirinha, um homem foi preso por uso de documento falso, receptação e adulteração num caminhão. Acidentes de trânsito registrados no final de semana, a gente traz pra você a partir desse momento no Repórter Cidadão. E aí a gente começa falando de preço baixo, de qualidade, que você aproveita no Super Polo. Confira as ofertas desta segunda-feira.